Nossa, mas assim, aqui a Lua só passou muito em Gold, só tão muito mais forte, a composição deles tá muito espacada, o Ez já deve estar com dois itens. Isso é uma coisa que eu não gosto de transmissão de Wild Rift, mano, pelo amor de Deus, deixa o tab ligado. Eu sei que tira muita coisa, tipo, muito espaço da tela, mas deixa o tab ligado, pelo amor de Deus, eu não faço ideia do que tá acontecendo. O Pada, mano, mas o Pada que ele tá jogando nessa série aqui também, tá puxando a responsa. Ah, a Kazumi não sabe o que é a Kalecada, é porque tinha um ADC do LoL de PC, que ele era conhecido por só dar dash pra frente e se matar. Aí virou meme e hoje chamam de Kalecada, por causa do Kalec. E hoje ele é, eu acho, um dos maiores Codis do CBLOL, né? Codis da Vorax, ficou em primeiro na fase de pontos. Era bom. Ficou em segundo na fase de pontos. A Vorax não respeitando a pressão ali, né? Não, aqui eu acho que a só... É melhor, aqui no final eu vou querer... No final desse jogo eu vou querer abrir uma enquete pro chat decidir uma coisa. Depois eu falo. Aqui eu acho que a só agradece e já tá jogando Aleluia, tá ligado? Agora já era, né? Você acha que agora já era? Eles viram aqui, hein? Não, seriamente agora já era, mas agora está muito ruim. Nossa! Entendeu? Por causa desse tipo. Porque essa aqui é a merda da composição da Sogra D.S. perder a torre do mid. Eles não têm mais pressão no mid. Se eles não têm mais pressão no mid, eles não têm mais rio. Entendeu? Aí com o Norvas basicamente morrendo, eles também não têm pressão no top. E aí... É isso que aconteceu com o mapa. Se eles não têm... Se eles não têm pressão no top, nem pressão no mid, o único lugar que eles conseguem entrar é pelo choke. E lembra aquela coisa que a gente falou sobre a composição deles, né? Eles precisam ter rio na frente. Se eles têm rio na frente, eles conseguem exercer a função da composição deles. E fica muito forte. Eles não tendo rio na frente, eles vão ter que entrar no choke. E entra naquele mesmo consenso, né? Olha a composição da Loss contra a choke. Também é boa. Então, tipo... A Loss com rio na frente e a Sogra D.S. tendo quem está em choke. Toma charme da Ari, toma ult de EZ, toma ult de Nami, toma bolha, toma combo do Jargon. Toma muito pouco e a gente ia entrar, né, mano? Então, assim... Eu acho que... Esse jogo acabou naquela rotação que a SA tomou a torre do mid. Licença, professores. Cheguei a atrasar na aula. Boa tarde. E aí, Nenio? Bom, presente. Boa, Neniozão. Equiparam. Então, olha o que acontece. A Sogra D.S. Ela não tem pressão do mid nem pressão do top. Então, eles só conseguem entrar pelo choke. Só que aí no que eles entram pelo choke, acontece o que aconteceu. Ó. É que a Ari... É que o showmaker é o charme, mas assim... Vão tomar a ult da Nami. Vão tomar combo e ult do Jargon. O posicionamento do Serafini foi muito ruim também, mano. Tipo... Foi muito roubado. Mas não tinha como ser melhor. Esse que é o foda. Não tinha como ser melhor. O lance aqui não era pra ele entrar, eu acho. Ele não é o cara que a starta, assim. Uma faz tinha que entrar, né? Mas a uma faz tava a base. Tava com tempo atrás. Nesse tipo de lance aí, o sobra pra Camille. E tem como sair. E a ult dele ainda foi muito bom, né? Só que... Aí é que a Lúcia tá jogando bem mal. O Gradesco conseguiu ali. Acho que matei. Acho que matei. Acho que matei, hein? Agora é só não estender. Só que não tem como sair ali. Muito dano, mano. Muito dano eles tão levando o cara. Nossa. Três flashes pra frente, filho. Quatro flashes. Nossa. 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 Nossa senhora. Nossa, velho. Nossa senhora. Foi por conta do momento do jogo. Se ele tivesse um itenzinho a mais ali, era triple. Nossa, mano. Nova Asgode. Caraca, foi lindo. Foi lindo. Não, mas a Luz. A Luz jogou muito mal aqui. Porque tipo... Resete, pô. Beleza. Vai rolar isso. Mano. Vocês conseguiram matar a Serafine 20 segundos pro drag. Reseta, reseta. Pega tempo na frente. E a comp da DSA não tem DPS pra fazer esse barão rápido. Mano, reseta, pega o rio do boss e faz o dragão. Luta o barão de novo. Já era. O jeito que eles fizeram essa jogada é muito da sorte pro azar, saca? Aham. Muito da chance pra S.A. voltar num jogo que já tá perdido. Levaram muito dano com a do barão, ó. Eles iam querer lutar sem resetar, ó. Só não. Não podia. Faltou um tom amplificador pra ele matar os três. Porque é true, né? Ah, se fosse mal fight AP. Cara, eu nem sei se ele tá fazendo AP na real. Não dá pra saber, né? Porque não tem o TAB. Não tem o TAB. Não, pelo dano eu acho que não. Acho que não também. Se fosse AP, a gente ia saber nessa play. Exatamente. Se fosse AP, pessoas não tinham saído vivas. O pior que o reset ali naqueles 20 segundinhos ia ser perfeito pra eles, mano. Porque a sua agradece ia ter que responder side. Eles iam pegar... Tanto que tava um reset tão bom que o... O Javon chegou ali tranquilo, sabe? Exatamente. Tava um reset, tipo, perfeito. Aí o Javon trollou um pouco, sim. Agora é o Spawn Drag da SA. Ele não pode tentar roubar isso aí, mano. Se ele morre é Baron, não? Uhum. Não, aqui é... Não, aqui é... É só deixar, só deixar. É só jogar lateralizando pro top. Tem que fazer, não. Mano, é só jogar pro Baron de novo. Domina a Hill, faz a mesma coisa que vocês tinham feito. Faz a longuejo, domina a Hill, puxa a mid top. Puxa a mid. A Nami já tá com dois itens. A Arya já tá com o item que dá o... O Execute. Mano, Renekton já tá com três itens e meio, mano. Olha a build do Renekton. O maluco só lançou ali uma MR só pra falar que fez. Vou mandar a True. Vou mandar a True. TP full desnecessário do Renekton. Também achei. Acho que ele poderia ter feito... Eles já tão jogando em duas sides, pô. A Golitica? Não. Poderia ter feito protobelt pra ele, pô. Ah, protobelt. Dá uma oprimida a mais no top ali. Eles não precisam desse TP real. Mano, protobelt chegou na Serafine na cena em dois segundos. Verdade. E protobelt WQ matou alguém. Foda-se. Nesse ponto aí, ele só tinha que dar uma forçada. O Jarvan já tá de gargolítico e tal. Aliás, eu diria que no Jarvan, eu não gostei desse cutelo. Eu diria que o GA era melhor. É o padrão de fazer cutelo e capinha, né? É. Ah, o Malphite, ele fez um pseudo-AP, né? É, um mais era. Nesse momento, né? A gente consegue ver que a loja tá muito mais fácil que ela só agradece, né? Só ver os AD carries aí, a cena tá muito atrás do Z, tá ligado? Tipo, a cena vai pra dois itens. Não, tá com dois itens e meio. Ah, não, não, não. Mas isso é porque a cena não farma, pô. Não, isso é verdade. Mas do mesmo jeito, o Z com esses três itens aí, irmão, tá maluco. Faz um V5. É que, tipo, a cena, a gente tem que lembrar que ela não é um ADC que escala com item. Ela escala com Malphite. O gold do Gaia e da cena são muito pareados, né? São quase parecidos, certo? Do da... Da Serafine. Ela e a Serafine estão com a maior quantidade de gold. É. Aí a... A cena, tipo, por ela não farmar no early game, faz sentido ela tá bastante gold atrás. Porque, assim, agora quem que mata esse Jargon e esse Renekton? É isso. Olha a diferença que a torre do mid faz. Mid, mano. A pressão ali não tem como mais, velho. Não tem como, não tem como. Não ter a torre do mid é... É muito triste. Aí, já era. Isso aqui é GG. Acho que GG quase que no sentido literal. Eles não precisam nem dar base, eles conseguem levar a T2 do mid. Pelo forma que eles tão jogando, eles vão dar B e vão dar GG depois. Vão setar as waves. Bonitinho. Ah, aqui eles levam T2. Aqui eles levam T2. Seta waves, seta side. O que que cê acha dessa build da cena aí, cara? Gostei, velho. Até. É forte. O problema é que demora... Mano, por que que eu não gosto de cena? Demora muito pra escalar. Muito, muito, muito. Tipo, cena eu acho que, tipo, muito mais suporte mesmo do que com o AD. Falta muito DPS. Nossa, demora até T3. Aí, GG? Vão forçar o GG. É, vão forçar o GG. Sei mesmo. Fala do TP do Renekton, vai. Fala. Ué, melhor, melhor. O encantamento pro cara aqui, tem como não. Cara, Renekton é muito forte no balado, cara. Forçaram o GG, filho. Fala deles. Tá. Ah, mano. O jogo tava mais na mão da SA do que da Loja Grande, né? Então, é tipo, causa e consequência, né? Causa e consequência, né? Então, Los Grandes que me perdoem. Vocês jogaram bem o jogo, tranquilo. Enxergaram oportunidades. Esse jogo foi, pra mim, 90% demérito da sua agradece. Porque o jogo estava ganho. Não é que tava disputado. O jogo estava ganho pra sua agradece. Depois daquele primeiro dragão. E de ter levado a torre do... Que, assim, foram, acho que, umas três trolladas seguidas, né? Foi o over no mid. Depois de levar a torre. Aí foi o contest do dragão. Foi o over no mid. E o contest do dragão. O lance é, o que depende... Mérito da Loja e ter aproveitado. Exatamente. O que depende de você é estar pronto pra quando isso acontecer. Ou como o Nult falou. Tu pode conseguir forçar o cara. O jogo não acabou. Tipo assim, o jogo não acabou, tá? O jogo não acabou. O jogo acaba quando o Nexus termina. Mas se os caras estão na vantagem, depende mais deles errado que tu acertar. Só que isso vai depender também, eu acho, do nível das duas equipes. Eu acho que isso é algo pra ser levado em pauta. Porque um time que não tá... Tipo, um time, sei lá, não tem tanta experiência, vamos dizer assim. No cenário. Eles pegam vantagem. E eles não sabem lidar tão bem com essa vantagem. Então, entendeu? Tipo, isso vai depender muito do nível. Como a gente já conhece o nível da sua agradece. Os caras, com aquela vantagem, eles conseguiriam terminar o game ali. Então, eles acabaram tendo um desmérito de não conseguir emplacar o game deles. E conseguir acabar perdendo ali. Entendeu? Tipo, entregar aquela vantagem pra loss. Porém, por isso que eu não falo que é 100% desmérito da sua agradece. Eu falo que é 70% desmérito deles e 30% da loss. Porque se a loss não estivesse pronta pra conseguir enxergar essa oportunidade. Nada disso também teria acontecido. A sua agradece poderia errar o quanto quiser ali. Que eles não seriam punidos, entendeu? Mas a loss jogou bem sim. Trouxe. Tipo, eu sou muito da linha de que é um jogo de snowball. E tipo, se você... Por exemplo, a sua agradece, ela ganhou um early game que não era pra ela ganhar. Ela pegou um dragão infernal que, tipo, em teoria não devia ser deles. Então, a partir daquele momento, o jogo tava a ganho. Entendeu? Por isso que eu sou muito radical em falar que foi 90 a 10. Porque um time do calibre da sua agradece não devia ter perdido um jogo daquele. Entendeu? Mas o 70 a 30 é justo. É justíssimo. E 70 a 30, inclusive, foi enquete, tá? 70 a 30 foi enquete. Foi enquete. Deu 70 a 30. Boa. Aí, ó. E pra frente, flash pra frente. Eu vou defender meu amigo Huang, tá? Eu faria o mesmo, tá bom? Eu faria o mesmo. Não ligo, tá? É isso. O Floch, ele entrou muito em choque. O Floch, não, não. E o Venancio tentando defender. Não, mano. Ele deu o dash sem querer. Ele deu o dash sem querer. Aí. Foi muito insta. Foi muito insta. É, cheguei, mas saí fora, porra. Tá maluco. Olha isso. Ele vai dar o E pra frente e o flash pra trás. Muito rápido. Já passou. Ele já flashou, tá? Mas, olha aí, ó. Mas, vamos lá. Mano, foi muito insta. Ele vai ter o Out do Varys e o Out do Gragas. Worth? Não, não. O Out do Gragas, não. É, não tem como defender o Huangzinho. Tentei, tentei. Ah, é velho. É foda. É. Ó, imagina aí eu assistindo isso. Tipo, mano do céu. Numa final. Numa semifinal, né? Era sem esse. Quartas. Quartas de final. 2x2. Último jogo. Pegado. 2x2. Último jogo e o cara me lança uma dessa. Mas, família, obrigado pelo convite aí. Bravo, Igor, brabo. Amarok, brabo. Vamos junto, Lidon. Não tem como. Ô, bora marcar do coachzinho. Vou pedir o teu contato com o Amarok aí. E a gente lança essa semana, semana que vem. Essa semana tá muito em cima, né? Dá pra dar e semana que vem. Dá pra dar ali. Dá pra dar ali. Bora. É isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Valeu aí pela presença, Igorzão. Valeu, Cadori. É isso aí, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado, mano. Desse tipo de conteúdo. Tá? Caso vocês tenham gostado, a gente vai trazer mais. Vai lançando o feedback de vocês. Achei da hora. Achei o conteúdo diferente. Acho muito legal a gente conseguir ficar mesclando nesses vários tipos de conteúdo. Tanto de gameplay, quanto algo mais técnico e teórico do competitivo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos dar um raidzão aqui. Tato, velho. Tô mais ganhando teu tato. Tato, velho. Tato, velho. Tato, velho. Tato, velho. Tato, velho. Tato, velho.